Ah, todo dia a nossa gira é nova na comunidade Ela só faz um bagulho, expõe ela pro mundo Hoje eu tô pelas partes lá, mal tempo é o que eu não branco na pista Faz um contato com o mundo do book, manda ele separado na minha Porque eu vou atravessar o Brasil, parar na novela, tira meu estresse Dá um papo de DBL, que a visão do Guarulhos, tá mec E o Marcos Freire, tá mec, mec, mec Dá um papo de DBL, como é que tá 28, tá mec E a VM, tá mec E o Balboa, tá mec, mec, mec E a Teresa Carl, tá mec E o Vale do Pira, tá mec, mec Oi JBL, não importa se é da rua, tem raça Cachorra é cachorra Toma, toma, toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Todo dia ela só gira nova na comunidade Ela só faz um bagulho, expõe ela pro mundo Hoje eu tô pelas partes lá, mal tempo ao guio no branco na pista Faz o contato com o mundo do book, manda ele separado na minha Porque eu vou atravessar o Brasil, parar na novela, tira meu estresse Dá um papo de DBL, que a visão do Guarulhos, tá mec E o Marcos Freire, tá mec, mec, mec Dá um papo de DBL, como é que tá 28, tá mec E a VM, tá mec E o Balbão, tá mec, mec, mec E a Teresa Carl, tá mec Vale do Pira, tá mec, mec Oi JBL, não importa se é da rua sem raça Pachorra é cachorra Toma, toma, toma O escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma O escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma Toma, toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma Tá mec, é tá suave Tá de... Canal 5 Sou eu, porra É o trem Me pica